Fala aí Platina, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom tropa iniciando um novo servidorzinho aqui né bem? Eu vou explicar logo pra vocês Platina, calma bem, calma, não precisa ficar com raiva, eu sei que ontem ficou sem vídeo, hoje de manhã também acabou ficando sem vídeo né tropa? Infelizmente Platinovski, felizmente na verdade tá galera, felizmente vou explicar pra vocês o porquê bem. Como eu falei pra vocês galera, esse ano agora eu ia fazer o ano da minha vida né tropa, eu ia fazer 2023 ser o ano da minha vida independente de quem governa o país né? Até porque eu não dependo de governo pra fazer o meu futuro né tropa, então eu tenho que correr atrás bem assim como você Platinovski, quer alguma coisa? Corre atrás bem, não espera cair do céu não que eu já falei um milhão de vezes, a única coisa que vai cair do céu pra você é bosta de pombo viu? Bosta de passarinho, passarinho vai passar voando lá, o Platinovski vai passar voando de planador, vai cagar na sua cabeça Platinovski. Então é isso Platinovski, resumindo um pouco pra vocês tá galera, ontem eu iniciei no marketing digital tropa, é isso mesmo Platinovski, comecei no mercado digital bem, o marketing digital. E acabei, eu acordei ontem, era umas 3, 4 horas da manhã tropa, comecei a mexer com isso daí e nessa área de marketing digital tropa, eu não entendo absolutamente nada tropa, zero. Não entendo nada, é zero, zero mesmo, não é 0,1 não tropa, é 0,0000, não entendo absolutamente nada. Então eu tive que começar do zero né galera, estudando uma coisa, estudando outra e uma coisa que eu já descobri tropa, no marketing digital bem, é uma mentira atrás da outra Platinovski. Então pra estudar galera, dá um pouquinho de trabalho né, você não consegue assistir um vídeo tropa, nada no YouTube, nada, em lugar nenhum você consegue assistir um vídeo sobre o marketing digital que alguém não esteja vendendo alguma coisa. Um exemplo tropa, o cara te conta uma mentira e aí pra você saber a verdade tem que comprar um curso. Ou a pessoa fala o apelido de alguém e pra você saber o nome verdadeiro da pessoa você tem que comprar um curso. É tipo isso tropa, tudo que você vai fazer, tudo que você vai estudar tropa, de marketing digital, tudo é comprado, é um treino meio complicado tropa. E o problema é você descobrir qual que é verdadeiro, qual que é falso né, qual que é mentira, enfim. Mas eu consegui galera, consegui e já vou lançar o primeiro produto aí pra quem não entende marketing digital tá galera. É a mesma coisa que você tiver um mercado tropa, imagina você ter um mercado aí, vai abrir um mercado na sua cidade. A sua cidade tem por exemplo tá tropa, só um exemplo. Tem 20 mil habitantes né. Se você tem uma, abre uma loja de roupa por exemplo na sua cidade, você vai vender pra 20 mil pessoas. Você tem uma chance de vender pra 20 mil pessoas que tem dentro da sua cidade. O marketing digital galera, ele fica uma coisa meio mundial né, o nacional. Ou seja, você abre uma loja online e a chance que você tem de vender são pra 200 milhões de pessoas, que são os habitantes do Brasil né bem. Ou ainda melhor pra Shinobis, você tem a chance de vender pra 8 bilhões de pessoas no mundo. Então se é uma loja virtual, uma loja online pra Shinobis, você tem a chance de vender pra qualquer pessoa tá. Porque não só pra pessoa da sua cidade, ou você acha que uma pessoa de uma outra cidade, de outro país, vai vir lá na sua loja, na sua cidade, pra comprar. Não né pra Shinobis? Então, meu Deus do céu tropa, olha o tanto de coisa que tem ali bem. Nossa, um, dois, três, quatro, cinco, tá chegando mais um. Caraca tropa. Meu amigo do céu. Ó, já vem outro Shinobis que me encheu o saco. Ei Platino, tá preparado bem? Então é isso aí, o que eu entendi mais ou menos do marketing digital é sobre isso daí tropa. É a mesma coisa que você faz fisicamente, só que é online. É a única coisa que eu conheço em vídeo. Agora uma notícia boa pra vocês também, né Platinovins? E aí galera, eu já pedi os códigos lá pros moderadores do project E pra tropa. É pra chegar os códigos pra mim. É pra ter chegado ontem, na verdade, né? Eu não sei porque não chegou. Mas os códigos é pra chegar de hoje até amanhã, tá galera? E aí eu já aviso pra vocês que provavelmente nos próximos vídeos da tarde aí. Amanhã, na par da tarde, eu já falo pra vocês a respeito dos códigos. E tropa, eu vou colocar uma live, sorteando os códigos, ou se eu vou colocar no vídeo. Enfim, tropa, eu já dou uma notícia pra vocês aí amanhã, tá bom? Eu não sei se chega hoje ou amanhã, tá? Mas assim que chegar, eu já anuncio pra vocês. A notícia boa é que eu já pedi esses códigos aí. Só tenho que esperar chegar, tá galera? Se eu não me engano, eles têm até 48 horas, né? Depois que você pede os códigos pra eles te entregar. Então, é pra chegar hoje ou amanhã, né bem? Plat, quer o códigozinho Platinoves? Lembrando, galera, pra quem é membro do canal, eu já mando direto lá no privado, tá tropa? Porém, se você se tornar membro do canal só pra receber código Platinoves, você vai continuar sem código, tá bem? Pra se tornar membro do canal Platinoves, é pra apoiar o canal, tá? Pra você entrar lá no grupo do WhatsApp, pra você ter alguns benefícios aí no canal, tá bom? Bom, galera, iniciando esse servidorzinho aqui, tropa, vou fazer só um jarvãozinho mesmo, dois por dois, tá? Eu fiz essa frente ali agora, galera, só pra colocar a bancada. Só que eu vou tirar essa bancada dali, tropa, não vou deixar ela ali, não. Nossa, tá faltando... Ah, não, eu farmei pedra, beleza. Deixa eu guardar esse loot. Ah, tem que restaurar a base. Tá quase caindo em pedaço, coitada. Se não, ele tava de pedra, tava de madeira em cima aqui e tava só a metade amarelinha. Não sei como é que os caras não veem raidar. Acho que ninguém tem escada, na verdade, né? Deixa eu liberar essa 120 peças, ó, que tá travada aqui. Coloco pra fabricar, destrava, beleza. Pronto, agora eu já posso usar ela pra poder intermediar a bancada, né? Acho que eu vou logar na minha outra conta aqui também, galera, aproveitar e já pegar a peça. Beleza. Mais uma. Olha, agora aquela estratégia de ficar dentro da sala de cartão não tem como mais, né, Pratinova? Isso é uma coisa boa, viu, galera? Uma coisa realmente boa. Na verdade, eu deveria achar ruim, né, tropa? Porque foi uma estratégia que eu arrumei e foi muito top, né, tropa? Só que é uma coisa que acaba atrapalhando o jogo, né, tropa? Por mais que é uma estratégia boa pra quem joga solo, né, galera? Ficar dentro da sala roxa lá, só pegando sala, sem fazer cartão, sem nada. É uma estratégia boa? É. Só que é uma estratégia que meio... Oi, Pratino! Bem, eu só libera a Dantum... Libera a Dantumorose. Ei, Pratinova! Libera a Dantumorose. Eu vou botar a Bossa. Pratino, respeito, Alfa, bem. Let in! Então, tropa, é uma estratégia boa? É. Só que é uma estratégia que estraga o jogo, né, tropa? Vamos ser sinceros. Estraga o jogo, né, bem? Imagina você ficar fazendo sala roxa. Imagina, galera, se um clã resolve fazer isso. Cada um fica dentro de uma sala. Acaba com o jogo, bem. Acaba com o servidor, na verdade, né? Ninguém mais faz sala de cartão. Aí você vai lá e mata o cara que tá dentro da sala de cartão. O clã vem correndo e mata você que... Que matou o cara lá dentro da sala. Então, acaba que você nunca mais faz sala de cartão na vida, né? Então, é uma estratégia que acaba estragando o jogo, tropa. Então, foi uma coisa boa pra eles arrumar. Base, galera. Outra coisa também, tá? Base agora... Dificilmente eu vou postar base pra vocês com bug, tá, tropa? A não ser que seja um bug, assim... Mais leve, né, tropa? Não tipo aqueles bug que colocar uma parede dentro da outra. Aquelas coisas lá. Aqui lá eu não vou postar mais não, tá, galera? Como eu falei pra vocês, né, galera? Estão falando que essas bases tá dentro do ban. Até hoje eu nunca tomei ban por causa de bug, né, tropa? Nunca vi um jogo que tava ban por causa de bug. Mas, enfim, galera. É melhor a gente não... Não ficar ensinando pra vocês esse tipo de coisa, né, tropa? Depois você vai lá e perde a sua cantinha, né? Vai acabar arriscando igual eu. Eu não li, tropa. Se eu perco minha conta. Eu vou lá e crio outra conta. Sansão 1? Ué, essa aqui é o nome da minha conta, tropa. Galera, eu tenho uma conta que chama Sansão 1. Como é que esses caras conseguem colocar o nome igual? Não é possível, tropa. Mas tá de ferro aqui dentro, ó. Ué, galera, eu não entendi. Será que é porque é letra maiúscula? O meu Sansão 1 é letra minúscula. Mas eu acho que não muda nada, tropa. O nome é o mesmo. Bom, leste é leste, né, tropa? Vai saber. Pô, vou ali fazer a sala de senha, tropa? Se eu não me engano, tá faltando uma senha só. É a senha 9. Eu vou lá ver agora, ver se eu consigo já arriscar, né, galera? Eu vou atuar uma radiação igual. Opa, tem um Platino aqui dentro. Ei, Platino! Vem aqui, Platino 9, sim. Opa! Você vai morrer na radiação. Você tá sem máscara, seu bote, né? Platino 9, cara. Ele tá achando que eu tô com máscara. É, mas acertou duas. Eu só acertei uma. Platino desgraçado. Voltando ali agora, galera, com a pistolinha. Opa! Olha o zumbi correndo aqui. Tá correndo atrás de quem? É dele? É, tá correndo atrás dele. Oi, Platino! Acho que ele tá com máscara assim, tropa. Não pode. Já teria morrido se ele não tiver. Olha, tem outro aqui dentro. Aqui fora, quer dizer. Ih, vai morrer no zumbi. Ah, falei. Morreu mesmo. Morreu da liberação. Ué, calma, vai. Não tem nada de loot. Toma, ele tava sem máscara até agora. Não é possível. Eu morro rapidão, velho. Oi, Platino! Liberação morreu com a bosta? Ixi, o corpo dele nem sabe que morreu, ó. Pode morrer, Platino. Você tá morto já. Quer dizer, pode cair, né? Meu Deus do céu. Olha o outro Platino aqui, ó. Ah, ele tá com o pet dele. Ei, Platino! Você também tomou um totó? Coitado. Corre, Platino! Corre, Platino! Toma! Vou recarregar, quer ver? Ele vai querer ruxar em mim, ó. Vem, Platino, vem! Puxa, nova, velho! Vou recarregando, velho! Coitado, Platino! Ih, morreu com a bosta! Tira esse peito, ó! Coitado, Platininha, tropa! É, a máscara é nível 1. Acho que ele tava com a máscara nível 2 aí. Ih, Platino! Tinha que ter guardado no cofre, né, bem? Vamos voltar lá, galera. Fazer a salinha de cartão de senha aqui agora, rapidinho. Ó, tô faltando uma só. Bom, tropa, eu vou morrer na radiação, então eu vou cortar o vídeo aqui até eu acertar a senha aqui, tá, galera? Bom, Platino, acho que eu morri algumas vezes ali, né, tropa? Até que eu consegui acertar a senha. Se eu não me engano, eu morri acho que 6 ou 7 vezes, tropa. A senha ali era o número 4 e eu vim aqui e morri a primeira vez. Depois vim a senha 3 e morri de novo. A senha 2, morri de novo. A senha 1, morri de novo. Depois eu errei a senha e morri de novo. Mas enfim, consegui. Olha, ó, veio um SMG e veio com um mira ainda por cima, ó. Perdeira de ferro, deu bom. Deu bom demais, tropa. Ó, agora eu tenho que ficar vindo aqui até recuperar o luxo todo. Tá voltando aqui, Platino, eu voltei aqui na base de novo, né, porque eu tenho que fazer a sala verde também. Mas eu não vou nem fazer ela agora, não. Eu vou aprender logo a bombar óleo. Tem umas coisas pra triturar ali na base também. Aproveitar e triturar tudo, ó. Vou pegar a peça, né. Triturzinho meio demorado pra farmar. Beleza, Platino? Eu terminei de triturar as coisas aqui já, galera. Até tinha morrido aqui de novo na radiação. Acabei perdendo a minha máscara. Beleza, pegou tudo. Acho que tinha um outro loot meu em algum lugar, galera. Não lembro se eu tinha pegado também. Vou pegar as aqui pra triturar. Depois eu vou lá na base só pra prender a bomba óleo. Lembrando, Platino, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like, bem. Vamos partir de vir com seus amigos e comenta no vídeo o que você tá achando do vídeo, Platino. Pra gente melhorar cada dia a mais, tá bom? E não se preocupe, Platino, eu vou fazer de tudo pra não faltar mais vídeo pra vocês, tá, galera? Sempre vou arrumar um tempinho. É como eu tava falando com os Platino lá no grupo ontem, galera. Com o membro do canal. E Platino, se o dia tem só 24 horas e não tá dando pra você fazer as suas coisas, faz o dia virar 30 horas, bem. Não inventa desculpa, inventa uma solução, né? Se você tem um problema, Platino, a desculpa não vai te ajudar, mas a solução vai com certeza ajudar você, tá bom, Platino? Então, valeu! Tchau, obrigado, fui! Tchau, tchau!